A parceria e os duetos são realmente coisas importantes na vida da gente. Mas a parceria mais importante, sem dúvida alguma, é a parceria no amor. Com certeza que essa é a parceria e o dueto mais importante, mais bonito de toda a minha vida. Logicamente que eu estou falando da minha parceria no amor com a Maria Rita. E dessa parceria, nasceu essa canção pra ela. Eu não me acostumo sem seus beijos E não sei viver sem seus abraços Aprendi que pouco tempo é muito Se estou longe dos seus braços E por isso eu te procuro tanto E te telefono a toda hora Pra dizer mais uma vez te amo Como estou dizendo agora Faço qualquer coisa nessa vida Pra ficar um pouco do seu lado Todo mundo diz que não existe Ninguém mais apaixonado Meu amor, você é a minha vida Sua vida eu também sei que sou Cada vez mais um pouco do seu amor Quem procura por você Sabe onde estou Olha, eu te amo tanto e você sabe Sou capaz de tudo se preciso Só pra ver brilhar a todo instante No seu rosto esse sorriso Eu te amo tanto e você sabe Olha, eu te amo tanto e você sabe Olha, eu te amo tanto e você sabe Sou capaz de tudo se preciso Só pra ver brilhar a todo instante No seu rosto Esse sorriso Esse sorriso Eu te amo tanto e você sabe Eu te amo tanto e você sabe